Profeta mensageiro, na fé consagrado, teu nobre legado de vida em comunhão, Vós serena a mão, amiga, timoneiro a nos conduzir, vives bem além da morte, o teu reino de amor foi feito aqui. Foge um libertário diante da opressão, poderes mentirosos, aputres da nação, esses teu exemplo não podem ocultar a verdade soberana do amor a nos libertar. É o der companheiro de um falar calmo e sereno, um insábio pleno a nos ensinar, futuro que se faz agora, no presente que se vive aqui. Nossa gente, emmanada lado a lado, liberdade construir. Profeta mensageiro, o céu é teu lugar, teu nome na história, está aí para mostrar, a palavra amiga a nos convocar. E a ação de um homem santo, na missão de nos guiar. Na palavra amiga, foste exemplo de cristão, tua voz tão forte a brilhar na amplidão. Pelo irmão as pobre, foste o pregador, anjo lá do céu, és dom do amor. Dom Helder companheiro, o céu é teu lugar, teu nome na história, está aí para mostrar, a palavra amiga a nos convocar. E a ação de um homem santo, na missão de nos guiar. Profeta mensageiro. 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 Profeta mensageiro.